Fernandinho Beiramar foi condenado a mais 120 anos de prisão na madrugada desta quinta-feira. Agora, somados às condenações anteriores, ele acumula penas que somam quase 320 anos de prisão. Beiramar era acusado de ter liderado uma guerra de facções em 2002 dentro do presídio de segurança máxima Bangu 1 e respondia pelo assassinato de quatro pessoas. Após mais de 10 horas de julgamento, a sentença foi lida e o traficante foi condenado por quatro homicídios duplamente qualificados, por motivo torpe e sem dar chance de defesa às vítimas. Beiramar está preso desde 2002. Ele possui ainda condenações em outros estados, como no Paraná, Mato Grosso e em Minas Gerais.